E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Sou o professor Cablan e nessa aula eu trago pra vocês aqui a M1104. Vou dedicar aí pra Yasmin aí que ficou cobrando aí. Então, vamos lá. Mais esse vídeo aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e é nóis. Muito bem, primeira questão aqui, ó, já tem lá nas outras provas aí, então vamos rapidinho aqui, mano. É uma função do primeiro grau, certo? E tem aqui alguns pontos, tem vários pontos aqui, ó. Valor de x e valor de y, tá? Aqui é o x e aqui é o y. Então, você pode usar esses valores pra encontrar os coeficientes, né? Uma função do primeiro grau tem esse tipo aqui, ó, ax mais b, onde a e b são os coeficientes. A gente vai usar esses valores aqui, ó, por exemplo, o valor do y é 24 e 50 quando nós temos um valor 10 para x, tá? Então, substituindo, nós temos isso aqui. Pegando um outro ponto aí, ó, 26 para y é igual a 20 para x, pronto. Dessa forma, a gente monta aqui um sisteminha, sisteminha aqui de equações, né? Vamos usar o método da adição. Então, somando essas duas equações aí, você vai ter o seguinte... Somando não, subtraindo, né? b menos b dá zero, 20 menos 10 dá 10. E aqui, 26 menos 24 e 50 vai dar 1,50. Pronto. Agora, o 10 passa dividindo, você tem o valor do a, que é o quê? O... 15 centavos. 0,15. Pronto. Esse é o valor do a. Talvez nem precise do b, né? A gente vê as alternativas aqui, ó. Vamos ver as alternativas aqui, peraí. Não, vamos calcular o b, rapidão. Então, o b, você vai substituir aí em qualquer uma dessas duas aí e acha o b, ó. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, 26 é igual a 20 vezes 0,15 mais o b. Então, quanto que é o b? Então, é 26, que é igual a 30, né? 30, ou melhor, 3, né? 2 vezes 15 dá 3 aqui, mais b. Então, o b vai ser igual a 23. Pronto, fechou. Aí, você vai na alternativa, que é justamente essa daqui. Essa menina já acertou. Essa mesmo. A2 aqui já é uma equação do segundo grau, né? Uma função do segundo grau. Então, você tem aqui, ó, o f de x. Opa! Vamos lá, ó. x² daria 4, né? Vezes 2 dá 8. x² daria 16, vezes 2 dá 32. Então, essa daqui mesmo, tá certinho. Bom, decidi aqui qual dessas aqui é a função. Função é essa daqui. Tá bonito. E essa daqui também tá bonito. Então, é a 1 e a 3, tá certinho aqui. 1 e a 3, isso mesmo. Vamos ver aí qual que é o gráfico dessa função aqui, ó. Vamos lá. Então, nós temos aqui, quando x é igual a 0, ó. Temos esses dois pontos aqui, ó. Vamos usar esses dois pontos aqui para encontrar o gráfico. É o ponto 1, 0 e 0, menos 1. Vamos lá. Sem fazer muita conta, é isso. 1, 0 e 0, menos 1. 1, 0. 1 para x, 0 para y. Cadê? Não é nenhuma dessas aqui. 1 para x, 0 para y. Olha só, tá aqui, ó. Olha só. 1 para x, 0 para y. E 0 para x, menos 1 para y. Então, é essa daqui mesmo, é essa mesmo. Olha aí, função trigonométrica. Essas cinco aqui, funções trigonométricas, queremos saber o quê? O período. Qual que é o período? O período é a distância daqui, ó. Até aqui, ó. Isso é o período. Então, daqui até aqui tem quanto? Vou pegar daqui, é melhor, mais fácil, ó. 6 menos 2 dá 4. 4. 4 segundos é o período. 4 segundos, tá certinho aí, 4 segundos. Olha aí, né? Se escolher esses gráficos aí, é função. O único gráfico aqui que é função é esse daqui, ó. Esse daqui é função. Então, é o 5. Gráfico que é função, o 5. Olha aí, a 7, você tem aqui, ó. Uma equação aqui. Nesse experimento, qual foi a pressão máxima? Pressão máxima é quando o quê? Quando o seno der menos 1, tá? Quando o seno der menos 1. Pressão máxima, quando o seno der menos 1. Aqui vai dar 30 vezes menos 1 vai dar 30 positivo. 210, tá certinho aqui, ó. 210. Mais uma para ver qual que é o gráfico, ó. O gráfico aqui nós temos o ponto 0, 2 e 1, 0. 0, 2 e 1, 0, você vai lá, ó. 0, 2 e 1, 0. Vamos ver. 0, 2 e 1, 0. 0, 2 e 1, 0. É, calma aí. Ora, tá aqui, né? 0, 2, ó. 0 para x, 2 para y, certo? 1 para x, 0 para y, menos 2 e 6, ó. Essa aqui mesmo. Uma questãozinha aqui, a equação, uma função segundo grau. Vamos ver, ó. Parábola aqui passa pelo 0, 0, certo? O ponto 1, 2, aliás, 2, 1 e menos 2, 1. Então, quer dizer que concavidade para cima, hein? 0, 0, concavidade para cima, aí. Essa daqui mesmo. Olha lá. 0, 0, 2, 1 e menos 2, 1, tá ali. Olha aí para você ver também qual que é a função aqui, ó. Qual dessas é a função? Onde é que a função aqui é a 3, aí já está certinho, aí? 3. Olha, essa daqui é função trigonométrica. Vamos lá, então. Qual que é o esquema aqui? Ele quer saber qual é a lei de formação dessa função, desse gráfico aí. Bom, está vendo aqui que o período, 2π. Então, está tudo certo. Passa pelo ponto 0, 0. Então, a função é seno, tá? Então, essa daqui é f de x é igual a amplitude normalzinho. Então, é seno de x. Seno de x, sem novidade, aí. Essa daqui, ó. Seno de x. Olha aí, na 12, quer saber o quê? Qual é a lei de formação dessa função? Vamos ver, então. Vamos verificar aqui qual que é a lei de formação dessa função. Nós temos o ponto aqui, ó. Certo? O que acontece? Quando o x é zero, está dando 9. Quer dizer que ele passa pelo 9. Se passa pelo 9, o c é igual a 9, tá? Então, já vamos calcular aqui. O c, que é o coeficiente, né? C é igual a 9, que é onde corta o gráfico. Corta o eixo y, né? Muito bem, o que mais? Quando o x é igual a 1, aqui está dando 8. Então, nós temos 1 ao quadrado, né? Menos x quadrado mais 9. É uma boa, hein? Menos x quadrado mais 9. Aqui vai dar menos 1 com mais 9 dá 8. Aqui, menos 1 com mais 9 dá 8. E aqui, é, aqui já não dá. Então, é isso mesmo, ó. Pelas investigações, aí você pode testar aí, que é essa daqui, ó. Só você testar lá. Quando o x for 0, 0 ao quadrado mais 9 dá 9. Quando o x for 1, menos 1 com mais 9 dá 8. Quando o x for 3, 3 ao quadrado negativo, né? 3, menos 9 com 9 dá 0. É essa daí. Olha aí, na 3 aí, para você saber qual que dessas aqui é função também, né? Vamos lá, então. Qual dessas aqui é função? Você vai ter aí a 5, né? A 4, né? A 4, na verdade, né? 4. 4 é função. Não esquece de se inscrever no canal aí, rapaziada. Deixar aquele seu joinha, certo? Então, aqui, ó. Primeiro grau. Qual que é a equação aqui do primeiro grau? Então, de novo, você tem aqui, ó. Quando o x é 0, o y está dando 4. Vamos ver aqui, ó. O x é 0, o y é 4. Vamos ver. Só pode ser essa daqui, ó. A última ali, ó. Quando o x é 0, o y é 4. Quando o x é 1... Aí tem que dar 6, né? Não, espera aí. Vamos ver de novo aqui. Ah, sim. Tem outra possibilidade aqui, ó. Quando o x é 0, está dando 4. Então, esse daqui, ó. Né? E quando o x é 1, ó. 2 vezes 1, 2. Com mais 4, 6. É essa mesmo. Leia na 15 aí. Função trigonométrica. Essa função seno está... O período aqui está... O amplitude está modificada, né? Quer saber a amplitude. Justamente, quer saber a amplitude. A amplitude aqui, ó. 2. Amplitude 2. 2. Muito bem, questãozinha aqui, ó. Regrinha de 3. Vamos lá, então. Na primeira etapa da obra, funcionários afastaram ao todo 248 metros da rodovia na segunda etapa. Asfaltaram 124. Parece que foi metade, né? Metade. Por dia. Ao final dessas duas etapas da obra, 1984 metros dessa rodovia haviam sido asfaltados. Quantos dias os funcionários gastaram na segunda etapa dessa obra? Bom, então, primeiro a gente vai pegar aqui e descontar, né? 1984. Vamos descontar o que eles afastou, asfaltou na primeira etapa. Aqui 14 ficou 7. 14 aqui ficou 6. Aqui ficou 3. Aqui ficou 7. Aqui ficou 1. Então, 1736 é o que sobrou para a segunda etapa, né? Como eles fizeram aí 124 por dia, vamos dividir, então, por 124 aí, essa parada aqui, né? Aqui vai dar uma vez, né? 124. Sobrou quanto? Aqui emprestou, ficou 6. 13 tiros aqui ficou 9. 6 tiros, ficou 4. Baixou ali, ó. Baixou 6, né? Aqui deu exatamente duas vezes, né? 3, 4 vezes, né? 4 vezes, exatamente 4 vezes, né? 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 12, 4, 8, mais 1 dá 9. 4 vezes 1, 4. Exato. Justamente aí, 14 dias. Peraí, né? 17, você tem aqui uma questão de geometria aí, né, meu? Questãozinha bacana aí, ó. Quer saber o que a partir da figura apresentada é qual é a medida de graus do ângulo alfa? O ângulo alfa é esse aqui, ó. Então, você pode ver que é o seguinte, ó. Você tem aqui, esse aqui, que é oposto, é alternos externos, né? Ó, alterno externo, né? Então, esse aqui vale 50 graus, certo? E esse daqui, ó. Esse daqui é o que falta para 180, né? Que é esse aqui, ó. 180, né? Então, se aqui é 110, aqui são 70 graus. Aqui também 70 graus, certo? 70 com mais 50 vai dar 120 graus. Portanto, falta quanto para 180? Vai faltar exatamente 60 graus, tá? 60 graus é a medida do ângulo aí. Olha aí, né? 18, você tem o quê, ó? Aí as retas aí, qual é o ponto nessa reta numérica que representa o número menos 6? É brincadeira, não? Então, aqui você tem, ó. Daqui até aqui, menos 8, né? Não quer dizer que está indo de menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. De 2 em 2, né? Menos 2, menos 4, menos 6, ó. Q, ponto Q. Fácil. Muito bem, a questãozinha bacana aí de volume do sólido, né? Você tem aqui, ó, 2 vezes 4, né? Base vezes altura. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 1, então o volume de cada um aqui é 8 decímetro cúbico, certo? 8 decímetro cúbico e nós temos aí que fazer 4.200. Ora, 600, né? 600, é só dividir ali o volume total pelo volume de cada um aí, você vai chegar, né? Porque 8 vezes 6 dá 42, né? 6 vezes 8, 48, não, peraí, peraí. 6 vezes 8 é 48, meu querido. Calma, 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 peraí, calma. Vamos fazer aqui, ó, 4.200 dividido por 8. Aqui vai dar 5. 5 vezes 8 dá 40, sobra 2. Baixou aqui 20, 20. Aqui vai dar 2, 16, sobra 4. Baixou aqui, ah, 15, 25, hein? Cuidado, cuidado com essas contas aí. Muito bem, ó, caneta defeituosa, caneta não defeituosa. Elas todas juntas, né? Todas idênticas foram colocadas numa mesma caixa. Então, nós tínhamos quantas no total? 11 mais 16 dá 27 no total, certo? Qual a probabilidade de cliente comprar uma caneta defeituosa? Defeituosa são 11, né? É 11 por 27. 11 por 27 está aqui, ó. Olha aí a questãozinha aí, sisteminha, né, meu? 8 cédulas, olha só, de 5 e 2 reais. Vamos colocar aqui, ó, x é 5, y é 2 reais, tá? Aqui são 8 cédulas. Então, nós temos 5 vezes x, a quantidade de cédulas de x, mais 2 vezes y, a quantidade de cédulas de 2 reais. O total dá 31 reais. Sisteminha, resolver o sistema, você vai ter o seguinte. Pode fazer aqui por substituição, né? Ele quer saber o quê? Cédula de 5, né? Então, vamos substituir o y para a gente encontrar o x, né? Então, é 8 menos x. Substituir o y na segunda equação, você vai ter isso aqui, ó. Duas vezes o quê? O y é 8 menos x, tá? Que é igual a 31. Então, você tem 5x com mais 2 vezes 8 dá 16, com menos 2x, que é igual a 31. E aí, você tem que 5 tirar 2 fica 3x, tá? O 16 passa para o outro lado. 31 menos 16 vai dar 14, não, pera aí. 16 passa para o outro lado, fica negativo, né? 30 menos 16 dá 14, com mais 1, 15. Então, x é igual a 5. 5 cédulas de 5 reais, né? Então, quantos reais? 25 reais. 5 vezes 5, 25. Olha aí, plano cartesiano, tamanho do segmento PQ aí. Muito simples, muito fácil. Você vai usar aí o teu... Teorema de Pitágoras, ó. Traçou a reta aqui, a reta aqui, o segmento aqui. Triângulo. Retângulo. Essa medida aqui é 5 menos 2, que dá 3. Essa medida aqui é 4 menos 2, que dá 2. Né? Então, nós temos aqui o seguinte, 2 vezes 2. Teorema de Pitágoras, ó. x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que dá 4, com mais 3 ao quadrado, que dá 9. x ao quadrado é igual a 13. Então, a raiz de... Opa! Eu acho que não, né? Eu acho que não é isso, não. Pera aí, meus queridos. Pera aí, meus queridos. Em quantos centímetros de comprimento médio é esse segmento PQ? PQ aqui, ó. Quanto centímetros de comprimento PQ? Ah, tá. Raiz de 13 mesmo, tá ali. É que eu não tinha visto. Tá aqui, ó. Raiz de 13, é isso mesmo. Muito bem. Olha aí, ó. Rapaz, vendeu aqui 900 mil e ganhou 18 mil de comissão. Vamos ver, então. Qual que é a razão aqui, ó. 18 mil, 900 mil para 18 mil. Você tem lá. 900 mil, ganhou 18 mil. Certo? 1 milhão 250, vai ganhar x. Multiplica cruzado aí, ó. A gente já pode fazer o quê, já? Para ficar mais fácil, ó. Corta três zeros aqui. Três zeros aqui. Três zeros aqui. Pronto, simplificou tudo. Agora nós temos aqui, exatamente, 900x, que é igual a 18 vezes 1250, tá? Bom, esse 900 passa para lá, né? Vai ficar 18.250, 900 aqui embaixo. Corta um zerinho aqui, corta um zerinho aqui. Aqui, 18 por 9, vai dar... 18 por 9, vai dar 2, né? Aqui dá 0,2. Ó, cortei aqui, deu 0,2. 0,2 vezes 125. 0,2 vezes 125, 12 vezes 250, né? Então, dá 25 mil. 25 mil, hein? Se quem está entendendo, com o meu jeito de calcular, ele é diferenciado. Talvez eu não possa cortar embaixo, só em cima. Mano, cortei só em cima, tá aqui embaixo. Não corta não, deixa aqui certinho aqui, senão vai dar errado. Certo? 25 mil, falou. Olha aí, na 24 você tem aqui que reconhecer aí qual dessas aqui é a função, né? Qual dessas aqui é a função. Então, é a 5, né, mano? 5 aí, pode crer. Olha aí, na 25 você tem aqui uma questão. Trigorometria, né, mano? Juliana e tal, quer saber o quê? A altura da casinha, não é isso? Qual é a medida da altura interna da casinha? A altura interna da casinha. Aquela ali, aquela medida ali, ó. Então, nós temos aqui, muito fácil, né? Aqui é 40, certo? 40 centímetros. Aqui vamos chamar de x. Muito bem. Aqui nós temos o ângulo, temos a hipotenusa, queremos o cateto oposto. Vamos lá, que é seno. Então, nós temos que calcular. Seno de 40, que é igual a 0,64, vai ser igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Portanto, o cateto oposto é igual a 0,64 vezes a hipotenusa. Faz aí, ó. 39 vezes 0,64. Mas, é, rapidamente, você vai chegar, vai chegar aí em 24,96, 24,96, né? Com mais 40, que está aqui os 40, né, meu? 64,96, alternativa primeira aqui, ó. Olha aí que bacana, para finalizar, a gente tem a última aqui, ó. Vamos pegar os pontos aqui, ó. Raciocina comigo, é função do primeiro grau, certo? Então, você sabe que ela tem esse formato aqui, ó. Ax mais b. O que significa? Significa que quando o x for 0, minha função vai assumir o valor de b, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, quando o x é 0, minha função é 2. Cadê? Quando o x for 0, minha função é 2, ó. Essa daqui, ó. 0 vai dar 2, certo? Quando o x for 2, 2 mais 2 dá 4. Quando o x for menos 1, menos 1 com 2 dá mais 1. Então, é isso, né, meu garoto? Bom, com isso, finalizamos aí, né? Já acabou, né, velho? Acabou, certo? Se inscreve no canal aí, dedico aí a minha amiga Yasmin aí, certo? Aí, para você, as questões. Tamo junto, é nóis. Se inscreve aí, daquele jeito. Compartilha. Mano, não expliquei muito bem aí, com muito detalhe, porque, mano, já fiz muitas provas aí. Tô de saco cheio já. É nóis. E aí